Marinha, Exército e Aeronáutica trabalham juntos na Força de Pacificação da Maré desde abril de 2014. A missão? Resgatar a lei e a ordem em 15 comunidades que fazem parte do complexo. Com o trabalho de pacificação é possível levar até a população serviços públicos como emissão de documentos e benefícios sociais. A presença das tropas foi um pedido do governo do estado do Rio de Janeiro. O dia começou agitado no Conjunto Esperança, uma das 15 comunidades do complexo da Maré, onde a Força de Pacificação está presente desde abril de 2014. Filas se formaram desde cedo para organizar o acesso da população a serviços como atendimento médico, emissão de documentos e cadastro em benefícios sociais. A ação é coordenada pela Força de Pacificação, que conta com efetivos da Marinha e Exército na comunidade e a aeronáutica nas operações estratégicas. A população, a gente percebe pelo contato com a comunidade, tem confiança na tropa do Exército, da Marinha, que está aqui presente. Então, quando a gente oferta esse tipo de serviço, a presença realmente é maciça. A gente vê, pelo tamanho da fila, muita gente buscando esse tipo de serviço. A parceria é feita com órgãos do estado do Rio, como o DETRAN, Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Já o atendimento médico é feito por oficiais do próprio Exército. Nesta edição, contou com clínicos gerais, dermatologistas e dentistas. O atendimento é com todas as faixas etárias e de caráter principalmente preventivo. Então, nós passamos orientações às pessoas sobre higiene, tanto para crianças, idosos e aplicação de flúor é o principal procedimento que a gente faz aqui. Também foram distribuídos kits de higiene, com pasta, escova e fio dental. O que você vai fazer com essa escova? Vou escovar a dente. Todos os dias? Todos os dias. A jovem Tereza Cristina aproveitou para pedir a segunda via da carteira de identidade, para poder voltar para os estudos. A diferença é que não precisa pegar ônibus, né? E sair nesse calor e aqui já é na favela, né? Aqui onde a gente mora, na comunidade, é rapidinho. E não precisa pagar a segunda via. A presença da Força de Pacificação é importante porque ela trouxe, ela foi a abertura desses direitos que estavam privados, que estavam sendo travados de estar dentro da comunidade. Então, a presença das Forças de Pacificação trouxe essa libertação, entendeu? Essa distância, encurtou essa distância do poder público dentro das nossas comunidades. Essa é a nona ação cívico-social feita pela Força de Pacificação aqui no Complexo da Maré. Antes da transição completa da ocupação da área para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, prevista para acontecer até dia 30 de junho deste ano, outras três ações como essa ainda serão realizadas. De 15 em 15 dias, nós temos trazido o ônibus da justiça itinerante junto com a Defensoria Pública para atendimento da população. O que a gente desenvolve aqui? Basicamente, audiências, acordos de divórcio, de alimentos, retificação de registro, registro tardio, que é um problema muito sério. A Força de Pacificação da Maré conta com cerca de 3.200 militares do Exército, Marinha e Força Aérea, atuando na chamada Operação São Francisco, que já realizou mais de 71 mil ações, 612 prisões, 237 apreensões de menores por ato infracional e quase 1.300 apreensões de drogas, armas, munições, veículos e outros materiais. Das 15 comunidades ocupadas pela Força, seis já foram transferidas para os cuidados da PM do Rio. Os policiais passam por estágios de adaptação junto às comunidades, para facilitar a transição. Vivem hoje na Maré aproximadamente 140 mil pessoas. E a ajuda da população tem sido importante na desarticulação do crime. O Disque Pacificação, que recebe denúncias anônimas dos moradores, já registrou cerca de 2.500 ligações.